Fala galera, novo truque para você poder estar adicionando no seu whatsapp É um truque bem simples, esse aplicativo aqui facilita você estar iniciando uma conversa com alguém no whatsapp A gente sabe que é bem chato você quando pede o contato de uma pessoa que você quer conversar com aquela pessoa E você tem que ir lá nos seus contatos, adicionar a pessoa né Aí depois você volta lá no whatsapp, vai lá nos seus contatos E aí você tem que procurar a pessoa ainda para depois iniciar uma conversa com essa pessoa no whatsapp Com esse aplicativo aqui vai facilitar tudo isso Você simplesmente vai abrir o aplicativo, vai aqui escolher a bandeira do seu país No caso aqui eu estou deixando o Brasil Você vai adicionar o número dessa pessoa que você quer conversar E vai aqui abrir conversa Feito isso o aplicativo já vai iniciar uma conversa direta com aquela pessoa Sem precisar adicionar o número dela aos seus contatos É um aplicativo sensacional Então isso facilita muito Eu vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo Espero que você goste Fica com Deus Fui! 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 Fui!